Fala galera, beleza? Aqui é o Tanto de Jiu-Jitsu do Jiu-Jitsu da Monstrins. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Eu tenho um quadro, eu fiz até um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz dessa série, que é Lendas do Jiu-Jitsu. O primeiro vídeo eu vou deixar na descrição aqui, eu fiz com o Hollis Gracie, certo? Vocês compreem lá, ficou muito bom, eu contei um pouquinho a história dele, e botei também um pouquinho das coisas que ele fez, beleza? Nesse caso, eu vou dar aquele vídeo, eu vou dar as 5 lições que o Hollis deixou pra gente. Dessa vez eu vou fazer com o mestre Hélio Gracie, certo? Vou deixar as 5 lições que ele deixou pra gente. Eu vou dizer aqui um pouquinho sobre a história dele, ele nasceu em Belém, Belém do Pará no caso, em 1º de Outubro de 1913, e morreu em Petrópolis em 29 de janeiro de 2009, com 95 anos, certo? Pessoal, ele foi um dos pioneiros do Jiu-Jitsu, certo? Ele que adaptou o Jiu-Jitsu pra que o mais fraco consiga vencer o mais forte. O sistema da alavanca, isso tudo a gente deve a ele, ao Hélio Gracie. 5 lições que ele deixou pra gente. A primeira lição é, se tem um adversário desafiador, é nele que você deve ir. É nele que está a sua evolução. Se teste. Assim, o que eu quero dizer com isso, que se tem aquele cara duro na sua academia, aquele faixa, se você é faixa branca, então faixa azul, faixa que você não faz. Mas se você tem um cara, assim, que mata seu jogo, que dá dificuldade em você, que te faz treinar o extremo, é nele que você deve ir, porque é nele que está a sua evolução. Porque, tipo, se você treinar com caras, assim, que sejam relativamente, que sejam, assim, um nível mais baixo que você, você não vai conseguir evoluir. Assim, lógico, se você for dependendo do treino, você consegue evoluir, mas você consegue evoluir mesmo, se você se testar. Tipo, se tem um cara que mata seu jogo, é nele que você deve treinar pra você tentar, ver como é que você faz pra adaptar seu jogo e conseguir receber, entendeu? Conseguir treinar bem. Vamos dizer assim, treinar bem. Você treinar com um cara duro que desafia você, vai fazer você evoluir em todos os sentidos do Jiu-Jitsu, entendeu? Então, pessoal, a segunda lição é não comemora a vitória. Porque se você entrou e achou que ia perder, então, ele quis dizer, tipo assim, você entrou lá e achou que ia perder, porque ficou em surpresa com a vitória, entendeu? E ele disse, assim, não curta muito, não fique nessa nuvem da vitória muito, entendeu? Tipo, ganhou, beleza. Mas, tipo, não ficar só o melhor, só o menor de todos os tempos, entendeu? Não, isso vai ser uma luta. Você tem muita coisa pra dar uma luta. A terceira dica, pessoal, é, ele sempre dizia, fiquem um tempo na natureza. Isso relaxa o corpo e a mente. Tipo, vai em uma fazenda, eu faço um antigo, um amigo, entendeu? Ele sempre, tipo, porque, tipo, os treinos da academia são muito bons, certo? Mas, tipo, eles exigem um estresse muito grande em você. Então, você ficar na natureza, tanto que você vai estar em contato com os animais, entendeu? Com as plantas, é, e também vai poder respirar ar puro. Vai acabar ajudando você a relaxar seu corpo, entendeu? Tipo, aquele treino pesado, aí você chega lá, tá com seus amigos, tá com sua família, entendeu? Tá lá, você vai relaxar. Então, ele queria dizer isso, tipo, é, sempre pra perder a natureza que suas energias vai renovar. Então, você vai ficar mais calmo e vai continuar, quando você voltar pra treinar na academia, vai estar mais descansado pra conseguir render melhor no treino. Bom, pessoal, então, a quarta dica é, lutador durão, jamais, não bate em seus filhos. Os eduques, não é os bons exemplos. É, ele costumava dizer isso, porque, tipo, ele, pelo que ele dizia, ele nunca bateu em nenhum dos filhos deles, entendeu? Ele usava o exemplo dele. Ele sempre estava sendo uma boa pessoa, e fazia as coisas certas, do jeito certo, do jeito que ele acha certo. E isso acabou refletindo com os filhos, entendeu? Que a grande maioria foi bem sucedida na vida, entendeu? Porque, seguiu os passos certos do pai. Há muita gente que fala que ele era mentiroso, o Eric Grace que era mentiroso, que era falso, mas eu acho muito difícil, porque o cara tem muitos seguidores, e pessoas que tem muitos seguidores, nem sempre são ruins, entendeu? Então, por isso que eu acho que o Eric Grace era muito bom e foi um grande difusor no Jiu-Jitsu, entendeu? Então, a quinta dica, e o outro, pessoal, é, tenha sempre um golpe forte, aquele que vai ter levado o sufoco. O que que ele dizia com isso? No Jiu-Jitsu, né, eles, sem você estar lá, aquele sufoco, na competição, no treino, você tem que ter aquele golpe, que você vai ter a certeza que vai funcionar, entendeu? Tem que ter aquela baiana, tem aquele single leg, entendeu? Tem que ter aquele poncionar game, entendeu? Tem que ter aquela posição forte, que quando você cair lá, você vai dizer, não, vou cair na guarda, eu vou dar um armlock na guarda, eu cair nas costas, eu vou estrangular nas costas. Eu cair na montada, eu vou pegar um armlock, eu vou estrangular nas costas, eu vou estrangular, pegar uma pegada cruzada, entendeu? Você tem que ter uma posição forte, porque isso vai livrar você, de, pode ser até na defesa na rua, ou na competição, entendeu? Em treino, você vai dar uma confiança mais, porque você vai ter a certeza de, não, você vai entrar nessa queda, ou então nesse golpe, eu vou finalizar de certeza, porque é a minha especialidade, e eu treino bastante. Ele queria dizer isso, você tem um golpe forte, para tirar você das enrascadas, quando você precisar. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu trouxe aí um pouquinho, 5 lições com o Mastelio Gracie, na sequência aí eu vou postar algumas cenas da ajuda deles, entendeu? Espero que vocês gostem aí, se inscreve aí no canal, aqui tem uma barrinha, se inscreve no canal, beleza? Se é que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação, deixa seu like aí também, na unzinha aí embaixo, que é muito importante para mim, e compartilha com seus amigos, que querem conhecer um pouco da história do Mastelio Gracie, e da sua filosofia de vida. Então, tamo junto, até a próxima. Pôs! Pôs! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.